Band, 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 bandido da luz vermelha, lençol vermelho igual sangue, morte na ponta da caneta, e a cada passo sem deixar rápido, uma conquista, uma cabeça, tinta vermelha igual sangue, bandido da luz vermelha. Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda! É, meus amigos, cês tão deixando pra ficar legal no final só, mano? Não, velho, tem que ser do começo, é o fim do seu porra, mano. Não vou admitir, velho. Semana que vem, mano, se eu for um caboclo aqui que não tiver gritando, eu vou tacar a garrafa, mano. Praia, cuzão! Que que é água, família, falando nisso? Isso eu improviso, né, meus amigos? Vamos lá! Bom, meu, o lado tem que gritar mais, o lado tem que gritar mais a garrafa! Caramba, velho! Cê é louco? Aqui merece, aqui tá merecendo, hein, mano? Ó, ó, Cante, Cante, relou na água, relou na água. É a água que o Cante beijou, hein? Tá bem suada, tá bem suada essa daí, hein? Cante beijou água, lá vai, hein? Vamo aqui nesse lado, minha família, cês tão com sede? Cês lembra essa música? Bebeu água! Tá com sede! Vai, carai! Vai, carai! Vai, carai! Vai, carai! Verdade, né, mano? Tem que ter um beijinho pro meu bem, tá? Acabou a água? Beleza, e aí, foi? Quem começa? Eu! Cante versus Bofeita, semifinal! Batalha da Aldeia 181! Já já chegamos à edição 200, hein? Então geral com a mão pra cima que agora... Ai! 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 Vem! 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 Quero ver matar! Ei! Vem! 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 Fasso prestaleza, cê sabe meu mano que isso não é por bolinha Contra o 90 sério, o tru da mano eu não vou ficar na minha Alguém mais tá com sede? Sério mano é sei lá da Inha Com a lagrima do 90 eu vou encher a minha próxima garrafinha Você sabe muito bem, para o meu mano e dou um pau Não dá sorrisinho porque você não tá na sua house Sabe muito bem meu mano que isso aqui é normal Eu prossigo na batalha dos amigos contra o cante e cê levou um pau Ei, oh, você tá ligado meu mano que é sem life? Tomou uma surra e ficou um mês chorando lá no DF? Você tá ligado mano em cima da batida, antes de acabar a batalha ele falou Pelo amor de Deus Cid, salva minha vida Procede isso daí menino 90, procede E aí família, vamos lá, vamos acabar com tudo, vamos acabar com tudo Vai, vai, roll, 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 roll Aham, ei Ah, sabe que 90 tá estourando nesse pitch Você sabe que 90 já estoura fingir que cê é uma correia Acabou contigo porque você sabe que meu fogo isso tem paixão Você sabe que se cedeia Você fala que eu perdi para você Lá no DF mano, mas ó que coisa feia Lembra aí na sua lembrança A vez que eu te dei uma surra aqui na aldeia Ei, você tá ligado? O bagulho é bem assim, o 90 bota em brasa Realmente mano, cê me bateu muito longe O 90 vem aqui e te busca dentro da tua casa Ei, pode até deixar que 90 vai chegando Ele é envolvente Acabando com você, você não vai pra frente Você sabe que 90 bota chapa quente Olha gente, Tom, olha gente Você sabe que 90 aqui é indigente Esse cara desencaixa no beat Aí finge que o fã é diferente Tipo assim, viu? Olha só como o 90 tá te imitando direitinho Tá ligado mano, pode crer Só que eu não consigo imitar a Tom Rui quanto você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para cima gigante 90 1x090 acertou Recomenda seu filho Yeah Uhum Yeah Eu tento imitar Desencaixando o do beat Mano que nem você Só que não dá Tão ruim quanto você Eu acho que é só você Porque você é muito bom em ser você Então não dá mano pra te copiar Porque cê desencaixa do beat Não entendo falar porra nenhuma e geral começa a gritar Qual que é o segredo do cante? Mano por favor, olha essa parada O cara que ganha todas as batalhas Mas vai vendo assim, mas nem fala Só nada com nada Então tá de boa, tá ligado? Que 90 vai chegando, acabando com você Nesse caminho Vou tentar fazer uma flipada Até lá, nesse beat Para ver se o segredo é o dedinho Então vamos lá Porque você tá ligado Que 90 tem que ter gasta Venho pra caralho na tua rima Você tá ligado Mano que 90 hoje Fala que que basta Vou fazer uma ligação Eu acho que Mano você que nem tá ligado Daquilo que eu tô falando para você Por isso que você é o teu mano Não tem que ter ligado Não deixa a risa Vamos que vamos Os caras tá rindo Tá rindo Então faz chorar Faz chorar E aí família Joga a mão pra cima Vou contar essa história Esses 90 meu mano é um Robocop Quando eu passo o fresta ali Meu mano mata esse esnob Cê desencaixa da base Meu mano aí cê pode ir A casa não é do cante MC A casa é do hip hop Mano, sério no verso persista Tentou imitar o César, o Dudu e o cante Quem é o próximo da lista? Cê tá de brincadeira Eu vou fazer nessa aqui Mano, a hora Cê sabe que essa ideia Não é fuleira Ei, oh Desculpa meu mano Porque se mata batida Cê fala de ligação Tu, 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 tu Sua vida foi perdida Ei, 90 pode paca E cê vai ser barrado Toma um coro pro síndico Porque ligou pro quarto errado Aê E aí Percero 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 Tercero Vai, vai, vai Quem começa? Quem começa? Se matem filhos Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver ou vai morrer? E o que vai escolher? Quem é o próximo da lista, mano, como pode? Quem tá me perguntando o cunt é o Eminem ou o Nock? Fez um soco, Nock, repara! Não deu pra saber se era feat ou o som solo do cara Pode crer, seja assemelha Vou cortar seu pescoço porque eu sou bandido da luz vermelha Ae! Mano, tá tudo morando? Se eu sou o Nock, por que que cê tá me imitando? É, verdade se fez Até essa coxa lá em Nemo não foi Nock que fez Mano, então pode pá Pela mais o saco dele pra ver se no Instagram ele vai te exaltar Quem rimar batida, Drew, vai tomar no cu Então devolvi as joias que cê pegou do Dudu Ae! Eu vou no meu caminho Nem o pai se fechou que ia produzir com o Leozinho Que eu peguei do Dudu Menino, deixa eu falar um papo pra tu Devolvo esse Zeiss Repara que no embate Aí cê devolve as imãs de rouba do Krauk Sem maldade? Que que o Krauk tem a ver? Cê tá com saudade? Ae! Que mentalidade burra! Última vez que ele colou cê abaixou a bola e tomou uma surra Última vez Não entendeu Todo mundo sabe Não foi isso que aconteceu Mais uma vez Cê tá negado Pode pá O que eu fiz com ele Faço contigo Pra tu lembrar Até agora não rola nada Tá tomando porrada Ae! Eu faço improvisação Falou mal pro cara pra caralho Depois Deu um abraço e falou Krauk cê é meu irmão Ae! 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 Cante primeiro finalista da noite certo Muito barulho Palmas para a noventa! Ae! 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 Tchau, tchau.